Partes construtivas de um transformador de três enrolamentos. Meu nome é Hilton Rocha, sou engenheiro eletricista e nesse perfil ensino engenheiros eletricistas a dominar subestações de média e alta tensão e estudos de proteção. Então me segue aí, curte o vídeo para não perder mais dicas. Neste exemplo, temos um transformador trifase com três enrolamentos. No caso, temos o núcleo envolvido, onde as bobinas do transformador estão envolvendo o núcleo e o tipo do núcleo envolvente, onde as bobinas estão sendo envolvidas pelo núcleo do transformador. O tipo núcleo envolvente costuma ser mais caro, pois a parte do núcleo é a parte mais cara do transformador. Lembrando também que esse tipo de transformador tem como consequência a impedância de sequência zero diferente das impedâncias de sequência zero do núcleo envolvido, em decorrência da dispersão do fluxo magnético, que percorrerá caminhos diferentes nos dois tipos de transformadores. Já a característica das bobinas podem ser do tipo disco, onde temos nessa disposição a bobina primária, bobina secundária e bobina terciária de cada uma das fases, que podem ser A, B e C ou R, S e T. Lembrando que as bobinas do tipo disco têm a vantagem de caso algum destes enrolamentos apresente defeito, podemos trocar apenas o enrolamento com defeito, causando uma redução nos custos de manutenção. Já os enrolamentos do tipo tubular possuem a característica do enrolamento terciário ser o mais interno, o enrolamento secundário ser o mediano e o enrolamento primário ser o externo. Caso ocorra algum defeito em qualquer bobina que esteja no tipo tubular, temos que trocar todo o enrolamento, apresentando um custo elevado para a manutenção deste transformador. Engenheiro, gostou do vídeo? Me segue aí para não perder mais dicas.